Olá meus amigos, Pio Gigi aqui, mais um vídeo aqui no canal do Pio Gigi, mais um vídeo de mobilador e hoje rapaziada a gente vai estar testando a nova versão do Panda Mouse Pro eu ia fazer um vídeo para vocês testando o Panda lá na versão 1.8.0 só que eu demorei tanto que a gente está na versão 2.0.0, tá bom? então hoje a gente vai estar testando esse Panda, vou deixar também a sensibilidade que eu estou devendo para vocês, tá bom? e é o seguinte mano, não saia do vídeo, fica o vídeo até o final, tá bom? para vocês verem aí como que está a Sense, porque é o seguinte você vai assistir o vídeo, a Sense é boa para mim, a Sense não vai ficar legal para mim, beleza? e é o seguinte rapaziada, esse Panda não tem um link, tá bom? porque esse Panda é da Play Store, tá bom? e você tem que comprar, ele é 12 conto lá na Play Store beleza? e se você tem um Android 12 aí, tá sem um Panda aí, quiser um Panda bonitinho para vocês comentário afixado, beleza? mas é o Android 12 para baixo, beleza? o 3 para cima não funciona ele, tá bom? vamos lá, essa Sense eu demorei, 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 demorei para achar porque é o seguinte, com as lives semana passada eu falei galera, essa Sense que eu estou aqui está muito boa só que é o seguinte mano, a Sense que eu estava usando era para a versão que eu estava usando eu fui para essa 2.0, mano, a Sense não estava entrando eu falei, caraca menor, o que eu vou fazer? fui testando, fui jogando a noite toda ontem e eu consegui encontrar a Sense, beleza? aí vocês vão ver como que está a Sense aí, tá bom? então não se esqueça, deixa seu like se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo se a Sense que você pegar nesse vídeo funciona então o que você vai fazer? vai assistir o vídeo, vai pegar a Sense, vai testar depois você volta e comenta porque vai ter um coleguinha seu que chega aí vamos ver nos comentários se a Sense é boa aí você não está comentando lá, os caras o vídeo é ruim então, para demorar eu vou pedir o Gigi aí que o pai está voltando para trazer vídeo, beleza? então roda a vinheta espero vocês amassando os mobile, né fi? aqui é o Mobilador Tchau E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?